Oh, quem é Ben? Oh, espere Sou eu que te amei Oh, Deus Oh, Peter Por um segundo pensei que estava há uns anos atrás Todos se foram Você consegue acreditar que já faz dois anos No próximo mês desde que ele foi levado? Eu estava errado sobre você Eu estava errado sobre você, Peter Essa cidade precisa de você Você vai fazer inimigos e as pessoas vão se machucar Às vezes as pessoas mais próximas de você Então eu quero que você me prometa algo, ok? Deixe a Gwen fora disso Não faça promessas que não pode cumprir, Parker Mas essas são as melhores de fazer Você está bem bonita hoje Não sou nada pra você? Não, não foi bem isso que eu quis dizer Estou brincando Obrigada De nada Você está bonito também Todo mundo ama um herói Não importa o que a vida me reserve Eu nunca esquecerei essas palavras Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Esta é minha dádiva E a minha maldição Quem sou eu? Você é o aranhazinho? O aranha que combate o crime? O aranha que combate o crime? Que lugar é esse? Senhores Temos uma missão Você vem conosco São tempos difíceis Para as pessoas te admirarem Preciso dessa ajuda Eu não sei Todas as pessoas que eu me envolvo morrem Todo mundo precisa de ajuda, Peter Até mesmo o Homem-Aranha Abriram um buraco em nossa dimensão Você está dizendo que existe um multiverso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto